Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que a Camila fez. Como é o nome, Camila? Era pra ser um pudim. Era pra ser um pudim? De limão. Pudim de limão, mas virou um sorvete de limão. Mas eu vou mostrar aí o passo a passo pra vocês e daqui a pouco eu volto. Então, gente, vamos precisar de leite, gelatina de limão. Vamos precisar também de um creme de leite. E de leite condensado. E um pouco de água pra gente dissolver a gelatina. Como vocês estão vendo, a Camila colocou um pozinho de gelatina na água, sendo que era pra ser dois, minha gente. Quando vocês for fazer, façam com dois. Aí mexe, mexe, até dissolver por completa a gelatina. Mas façam com duas, minha gente, porque eu acho que não ficou pudim por isso. Aí quando ela estiver assim... Ai, como é linda essa corzinha, maravilhosa, perfeita. Aí você já vai pra outro passo a passo. Aí, minha gente, a Kikinha pegou uma caixinha de leite condensado. Colocou no liquidificador. Colocou da preferência de vocês, minha gente. Colocou tudo. E tudo, tudo. E logo em seguida já foi colocando o creme de leite. Também da preferência de vocês. Depois do creme de leite, do leite condensado, coloca leite. Coloca o leite. E logo após, coloca a gelatina. E bate tudo no liquidificador. Música 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 Pronto gente, depois que ela bateu tudo, ela colocou na forma e colocou no congelador Só que aí, a gente perdeu o vídeo Aí, eu não tenho como mostrar pra vocês o resultado, mas ficou assim Ela colocou na forma, no congelador, ficou geladinho A gente partiu com ela Mas ficou bonitinho, minha gente Ficou gostoso, bem gostoso mesmo O negócio é que ficou um pouco duro Por conta que foi uma gelatina Aí vocês fazem com duas, que vai dar super certo Então é isso, minha gente Espero que vocês gostem desse vídeo Se gostaram, já se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Compartilha com os amigos Beijo, até o próximo vídeo Tchau